Amor Amor Vim te buscar Em pensamento Cheguei agora No vento Amor não Chora De sofrimento Cheguei agora No vento Amor não Chora De sofrimento Cheguei agora No vento Eu só voltei Pra te contar Viajei Foi pra serra Do luar Eu mergulhei Ai Eu quis voar Agora vem Vem pra terra Descansar Viver Viver É afinar O instrumento De dentro Pra fora De fora pra dentro A toda A toda A todo A todo momento De dentro Pra fora De fora pra dentro Tudo é uma questão de manter A mente A mente quieta A espinha ereta E o coração tranquilo Tudo é uma questão de manter A mente quieta A mente quieta A espinha ereta E o coração tranquilo A toda Prec idea Ai Bliar A Bliar A Dentro é uma lenda e um dó